Noventa e sete, conjunções, quatro, conjunção, quatro. Ele adormeceu, mesmo com a televisão ligada. He stayed a while, although it was late. Ele ainda ficou, mesmo já sendo tarde. He didn't come, although we had made an appointment. Ele não veio, apesar de nós termos marcado um encontro. A televisão estava ligada, mesmo assim ele adormeceu. It was already late. Nevertheless, he stayed a while. Já era tarde. Mesmo assim, ele ainda ficou. We had made an appointment. Nevertheless, he didn't come. Nós tínhamos marcado um encontro. Mesmo assim, ele não veio. Mesmo não tendo carteira de habilitação, dirige. Mesmo a rua sendo escorregadia, ele vai depressa. Mesmo estando bêbado, ele vai de bicicleta. Mesmo estando bêbado, ele vai de bicicleta. Mesmo estando bêbado, ele não tem carteira de habilitação. Mesmo assim, ele dirige. Mesmo estando bêbado, ele vai de bicicleta. Mesmo estando bêbado, ele está bêbado. Mesmo assim, ele vai de bicicleta. Mesmo estando bêbado, ele está bêbado. She went to college. She can't find a job. Ele não encontra emprego, mesmo tendo estudado. Although she is in pain, she doesn't go to the doctor. Ele não vai ao médico, mesmo tendo dores. Although she has no money, she buys a car. Ele compra um carro, mesmo não tendo dinheiro. She went to college. Nevertheless, she can't find a job. Ela estudou. Mesmo assim, ela não encontra emprego. She is in pain. Nevertheless, she doesn't go to the doctor. Ela tem dores. Mesmo assim, ela não vai ao médico. She has no money. Nevertheless, Nevertheless, Ela tem dores.